A quaresma é um período de penitência que começa logo após o carnaval com a quarta-feira de cinzas, um período de preparação para a Páscoa. Nós ouvimos um padre que falou sobre a importância desse período para a comunidade católica. Quarta-feira a igreja inicia o tempo da quaresma, 40 dias. Então inicia com as cinzas, onde tem uma bonita celebração, onde cada um recebe umas cinzas na cabeça, e o presidente convida o penitente a converter e mudar de vida. 40 dias de caminhada rumo à Páscoa. É um tempo importantíssimo na igreja que cada um, cada cristão, cada católico, melhor dizendo, deve fazer com muito entusiasmo e alegria. É um tempo em que até os paramentos da igreja, do padre, mudam. Tem paramento roxo, que lembra a conversão e a penitência. Mas é um tempo riquíssimo. Toda liturgia, toda palavra nos leva no mesmo caminho, conversão e mudança de vida. Cada um vai procurando, buscando o jejum, buscando a penitência, fazendo um pequeno sacrifício para ir e preparando para essa bonita festa que é a Páscoa. Ela inicia na quarta-feira de cinza, como mencionei, com o rito das cinzas. Cinza significa conversão. Nós viemos do pó e para o pó voltaremos. Então, por isso que a igreja nos convida para esse tempo. E aí eu aproveito e convido você, que está ouvindo, para buscar nesse tempo quaresmal, uma conversão, uma mudança de vida, para você e para todos nós aproximar do Cristo e celebrar com alegria o Cristo ressuscitado, Cristo vida. Legenda Adriana Zanotto